Companheiro, corajoso e o maior dos terriers, hoje você irá conhecer o Herdale Terrier. Conhecido como o rei dos terriers, o Herdale é o mais alto entre eles. Como muitos terriers, ele tem o antigo terrier inglês como um de seus primeiros progenitores. Estes cães de porte médio eram muito usados por caçadores de Yorkshire na caça esportiva de uma variedade de animais, desde ratos de água até raposas. Por volta de 1800, alguns desses terriers da região do Rio Aire, em South Yorkshire, foram cruzados com Outer Hounds para aprimorar suas habilidades de caça perto da água e também seu faro. O resultado foi um cão-perito na caça de lontras. No começo, foi chamado de Bingley ou Waterside Terrier, e depois reconhecido como Herdale Terrier em 1878. Ao entrar no mundo dos cães de exposição, a cadela foi cruzada com terriers irlandeses, gerando os Bull Terriers. A ideia era limpar a raça de resquícios dos Outer Hound, que agora não eram considerados muito bonitos. Em 1900, o patriarca da raça, Champion Master Briar, foi ganhando notoriedade. Em sua descendência, levou essa influência para a América. O tamanho e a coragem do Ardeio Terrier continuaram a promover sua fama de caçador, inclusive de animais grandes. Graças à sua inteligência, ele também conquistou seu lugar como cão policial e cão doméstico, duas funções que o agradam até hoje. Depois da Primeira Guerra Mundial, a sua popularidade caiu, e hoje em dia ele é maior em reputação do que em quantidade. Seu peso vai de 18 a 29 quilos, e pode medir de 56 a 61 centímetros. O Herdale é o mais versátil dos terriers. É corajoso, brincalhão e aventureiro. Um companheiro animado e ainda por cima protetor. Muito inteligente, mas às vezes teimoso e obstinado. Alguns são meio dominadores, mas a maioria é dócil, leal e sensível aos desejos da família. Ele pode viver muito bem dentro de casa, desde que ele faça exercícios físicos e mentais todos os dias. Ele quer ser o chefe e não gosta quando outro cão desafia sua posição, embora em geral se dê bem com outros cachorros. Essa é uma raça muito ativa que precisa de exercícios intensos todos os dias. Mas essa necessidade pode ser atendida com uma longa caminhada, uma corrida mais intensa, ou com alguns momentos para caçar e brincar em área segura. Fique ligado no canal para mais dicas. Se gostou, deixe seu like e nos siga nas redes sociais. Sinobras, o lado bom da sinofilia.